Quer dizer, se a gente tá se encontrando de novo é muito bom E hoje vim aqui fazer junto com a gente vai ser ótimo Vamos ver, tem aquela ensaiada básica ali Olha só, é legal quando ela canta Ela tem uma voz linda Mas quando você vem assim nas colas fica mais bonita Batuja Brasília Cor Dos barriga A rua não sei até minha fim de camada Todos param com e ter�工, bróstolando certo Mas eu tô escerto Em nosso volteiro a perder Sempre vem aquela Etc vai especial de ficar neon Sabe ser potencial e ante perigo Isso é um perigo Mas agora é que eu tô tão especial Tô morrendo desagradinho Não sei tanto quanto mais nos encontrar Mas pra gente se encontrar ninguém quer saber Já pensei em ser o que devemos ser Tu é, dá uma fugitinha com você Tu é, dá uma fugitinha com você Você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente bora se depois a gente vê Tu é, dá uma fugitinha com você Tu é, dá uma fugitinha com você Você quer saber o que vai acontecer Tu é, dá uma fugitinha com você Tu é, dá uma fugitinha com você Beleza, 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 Beleza Conta aаться horária Que eu não sei porque a gente já batada Para O show quer saber Que quem vai acontecer Que quem vai acontecer Eu vou ficar na vela Sabe se eu vou ficar Alguém deixe comigo Me saiu comigo Não importa que eu pensei legal Vou morrer no seu cérebro E te verá acabar Não sei o que eu posso se encontrar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que eu vou fazer O que tu és Calma por um dia com você O que tu és Calma por um dia com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode Depois a gente vê O que tu és Calma por um dia com você O que tu és Calma por um dia com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode Depois a gente vê O que tu és Calma por um dia com você O que tu és O que tu és O que tu és Melissa Obrigada